Olha, é um caso recorrente, doutor Pedro Queiroz. Mais uma vez, dessa vez, professores foram vítimas de ataques lá no norte do Estado racista. Os agressores invadiram um evento online realizado pelo Instituto Federal Catarinense, que fazia parte da programação agora, do Mês da Consciência Negra. Nós vamos trazer a informação com o boletim da Kelly Borges, e já na sequência o doutor Pedro volta a falar sobre isso e esclarecer, né, quando que nós temos realmente uma situação configurada ou não de racismo. Kelly. Boa tarde para todos. Essa reunião tinha a intenção de discutir as relações étnico-raciais, foi promovida pelo Instituto Federal Catarinense, teve parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, aconteceu virtualmente na última terça-feira. Foi nesse momento que, então, a sala de reunião foi invadida por agressores que fizeram várias ofensas para quem estava participando. Nós tivemos contato com uma dessas professoras, a Alessandra Bernardino, que relatou em um vídeo como isso tudo aconteceu. Eles entraram, deram boa noite, repetiram o boa noite, fizeram xingamentos, vários xingamentos, e, principalmente, a palavra de praxe, que é macaco, em alto e bom tom, várias vezes. Isso é inadmissível. Esperamos que a justiça seja feita e todas as providências, com certeza, estão sendo tomadas. A justiça catarinense tem que dar conta desses casos. Não podemos mais continuar como educadores sofrendo tal ato criminoso. Esse caso já foi repassado para a Polícia Civil de Araquari, que vai abrir um inquérito e investigar a situação. Ainda não se sabe de onde partiram essas ofensas. De qualquer forma, o IFC emitiu uma nota dizendo que repudia veementemente qualquer manifestação de cunho indiscriminatório. E disse ainda que já está reunindo informações e documentos para passar para os órgãos competentes fazer a análise do que aconteceu. Também o COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, emitiu uma nota dizendo que é inadmissível que esses discursos e atos de ódio continuem acontecendo. Vale a gente lembrar que no mês de agosto, aqui na região, também aconteceu com o professor Jonathan. Ele estava fazendo uma transmissão online quando foi vítima de discursos de ódio e também recebeu ofensas. O caso dele já está sendo investigado pela polícia. É com você de volta no estúdio. Obrigado, Kelly Borges. O doutor Pedro Queiroz já tratou desse assunto por outras oportunidades, mas infelizmente continua acontecendo. E tem gente que acha que pode entrar na rede social proferir as palavras que bem entender e que não vai ser punido, que vai sair impune. Mas a gente viu que a Kelly passou as informações que eles não tinham ainda exatamente quem foram os autores, mas é óbvio que dá para descobrir. E vão responder a que crime, ô doutor Queiroz, configura realmente racismo nessa situação? Muito interessante. Falava com você enquanto vi a reportagem. Diferentemente do crime anterior, que foi proferido contra uma pessoa específica, na casa daquele professor, ali você pode ter apenas enquadrado a injúria racial. A injúria racial, para quem está nos assistindo, é quando a gente tem aquela raiva contra uma outra pessoa identificada e usa adjetivos relativos à condição social, relativos à idade da vítima, à deficiência, e principalmente o que é mais comum, a etnia, religião e a cor da pessoa, como tem infelizmente acontecido. Agora, nesse caso, me chama a atenção que é um evento específico para a celebração da igualdade racial, para a celebração dos direitos conquistados por essas pessoas. E nessa situação específica, como foi uma agressão global, sem ser definida a determinada pessoa, temos aqui, na minha opinião, a configuração do crime de racismo e, portanto, imprescritível e inafiançável. Essas pessoas vão ser punidas, e serão identificadas, a gente também fala muito sobre isso, hoje em dia a polícia tem condições de encontrar o IP de que foi remetido a essas mensagens, com todo o rigor da lei, e aí sim, quem sabe, cabe de exemplo a toda a sociedade, porque é totalmente lamentável que, em pleno século XXI, a gente ainda esteja aqui debatendo, na frente das câmeras, uma situação como essa. Porque é um crime inafiançável ou não o racismo? O racismo é inafiançável e imprescritível. É uma introdução posterior por lei especial, após a Constituição de 1988, e é importante que assim seja, né, Zanotto, porque é um dos crimes mais violentos, porque não é dirigido a uma pessoa, é dirigido a uma coletividade, milhões e milhões de pessoas se ofendem todos os dias, quando, infelizmente, matérias como essa viram notícia para o telespectador.